Programa Arte de Viver, apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e esse mês nós estamos no mês da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida e por isso estou chamando aqui o Padre Samuel, que é da Igreja Operário. São José Operário, é um prazer ter você aqui para falar dessa santa tão querida de todos nós brasileiros, estamos próximos aí da data que nós comemoramos, mas primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer ter você aqui e que você falasse um pouquinho da sua formação. Olá, Mônica, agradeço a você, muito saúdo aos que estão nos acompanhando pela TV. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você e receber o teu convite para falar da nossa mãezinha, da nossa padroeira, Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Falando um pouco sobre mim, estou há pouco tempo em Santos, vim para cá agora em fevereiro, sou padre religioso de uma congregação religiosa que se chama Oblato de Cristo Sacerdote e que trabalha, o trabalho principal nosso é auxílio aos padres das dioceses. E aqui em Santos nós somos convidados a vir para cá para dar assistência aos padres idosos que estão aqui. Então há uma casa aqui em Santos, mantida pela diocese, que acolhe os padres que já estão bem idosos, que precisam de cuidados especiais. Então nesta casa estou eu e mais três irmãos, que são consagrados também como eu, que damos assistência a eles. Então esse é o principal motivo de poder estar em Santos nesse momento. E junto a isso, ao lado dessa casa, que é a Casa de São José, fica a Paróquia São José Operário, aqui no bairro do Macuco. E é uma paróquia bem antiga, completamos 90 anos, agora em julho. E estou também como paroco dessa paróquia, exercendo então os trabalhos pastorais e o cuidado também da Casa de São José. E também está na São Vicente de Paulo? Sim, então agora estou começando, o Dom Tarcís me fez alguns convites que ampliem um pouco a responsabilidade, as preocupações nossas. Um de ser o diretor espiritual da sociedade São Vicente de Paulo, que acho que todos conhecem os vicentinos, tem uma obra tanto na assistência aos idosos, quanto aos mais pobres, quanto às crianças também. Mas que é uma sociedade internacional e que faz de uma forma muito discreta, mas ao mesmo tempo muito eficaz, assistência às pessoas mais necessitadas, não só na assistência material, mas na busca de uma promoção, de encontrar o espaço delas e lhes dar dignidade na vida. Muito legal. É uma dessas, desses trabalhos. Um outro é que pediu que eu coordenasse junto aos religiosos consagrados, né? Então aqui em Santos, na Baixada Santista, temos diversas congregações religiosas masculinas e femininas, como os franciscanos, do Embaré, do Valongo, os claretianos, na Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria, temos as irmãs do Colégio de São José. Então são diversas congregações religiosas. São mais de 30 comunidades aqui na Baixada Santista. Então nós temos um organismo de animação, que a gente chama de CRB, que é a Conferência Nacional das Conferências Religiosas do Brasil. Ele pediu que eu coordenasse também, junto ao Frei Rosante, porque já esteve aqui. Já, já esteve. Agora então conta pra nós um pouquinho quem é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Então, o nome que a gente repete tantas vezes, né? Aparecida, é exatamente o que isso quer dizer. Foi uma imagem que, julgar, apareceu nas águas. O que é Nossa Senhora Aparecida? É a maneira como nós carinhosamente chamamos uma imagem que foi encontrada, e com ela nós, nós brasileiros, nos dirigimos à mãe de Jesus, pedimos por ela. Então, é uma imagem simples, né? Uma imagem antiga que foi encontrada no Rio Paraíba, onde hoje é a cidade de Aparecida, no Porto Itaguaçu, por três pescadores. Essa história já foi muito retratada em novelas, em filmes, em histórias, mas é sempre bom recordar. O belo dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida é que não é nada tão extraordinário, assim. Não é uma aparição, não é uma coisa sobrenatural, digamos assim. É uma imagem que provavelmente deve ter sido quebrada por algum motivo, alguém jogou no rio e foi pescada, foi trazida de novo, mas que de tal maneira ela ganhou um significado na vida daqueles pescadores, das suas famílias, depois da região e hoje do Brasil todo, que ela se torna um instrumento, um modo de falarmos com Deus, nos relacionarmos com Ele para todas as pessoas, desde as mais simples até as pessoas das mais diversas lugares no Brasil, na sociedade, com diversas formações, profissões. Então, ela é, na verdade, um convite para nos aproximarmos de seu filho Jesus Cristo. É muito bonito. Bom, mas nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Muscateli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje o nosso tema é sobre a questão do comportamento do condomínio, do morador do condomínio, que descumpre as regras básicas de convivência que estão lá no regulamento interno. Qual é o procedimento que o síndico deve adotar? E se o descumprimento, por exemplo, é do próprio, da família do síndico, como fazer? Cada condomínio tem as suas regras. Então, é necessário que o condomínio, primeiro, antes de mais nada, antes até de um confronto maior com o síndico, e também essa regra vale para o síndico, leia o regulamento interno e verifique quais são as situações que serão passíveis de alguma punição. O Código Civil, ele estipulou agora, agora já faz 2002 que foi aprovado, mas estipulou que a regra da multa, ela pode ser de 1 a 5 vezes o valor do condomínio. Então, dependendo do condomínio que você vive, a multa é muito pesada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Como é que você faz para aplicar essas multas? O síndico, eu sempre falo nas minhas intervenções, que o síndico não é xerife, ele também não é o dono da razão. Ele tem sempre que dar oportunidade para o outro se defender. A jurisprudência tem dito o seguinte, quando você vai aplicar uma sanção baseada em regulamento interno de condomínio, você tem que fazer uma advertência, a gente chama tecnicamente de notificação, dando a chance para que aquela pessoa que está sendo sancionada, multada, possa se defender. Essa defesa é feita perante quem? Perante a Assembleia de Condomínios. Então, quando você receber uma intimação, uma notificação de multa, você tem o direito de solicitar que os seus demais vizinhos se manifestem em uma Assembleia. A partir do momento que aquela multa é confirmada, daí sim é emitida a cobrança da multa, da cobrança do boleto que você vai ter que pagar. De qualquer forma, fique atento, observe lá o seu condomínio e não deixe de consultar o site do SICOM. Até semana que vem. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em Astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, nº 8, telefone 3284-9714, Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.